Estamos na região do Parque Estadual da Serra do Papagaio, em Minas Gerais, para falar de bem-estar. Mas não humano, eu estou falando de bem-estar animal, tão importante quanto o nosso. E cada vez mais valorizado, ele pode ajudar a melhorar os resultados na pecuária leiteira. O bem-estar animal compensa muito se você agregar todos os fatores. Aqui na fazenda, os animais são tratados com carinho. Elas fazem parte, vamos dizer assim, da nossa família. Viemos ao município de Serranos para conhecer a fazenda da família Zúniga. Vem, BH, vem! O João Carlos, que prefere ser chamado pelo sobrenome, é policial aposentado do estado de São Paulo há 10 anos. E um apaixonado por Minas Gerais. Sempre morou na cidade e começou a escrever a sua história na fazenda quando comprou o Ventania. Depois que eu comprei o Ventania, a paixão só aumentou. Aí fez com que a gente começasse devagarzinho, comprando as terras. Começamos com um curral pequeno e ali começamos com 50 litros de leite. Aos poucos, a fazenda foi crescendo. Mas também, né, pai? Até que ele ganhou um reforço. Minha ideia sempre foi fazer medicina humana. E aí meu pai comprou as terras e começou a construir o curral. Então a gente começou a pegar gosto. E aí ele me disse, olha, preciso de você para me dar uma ajuda com os arquivos, organizar os dados dos animais. E eu peguei gosto, mudei no meio do caminho e fui fazer veterinária. E foi uma boa escolha? Foi. Eu sou apaixonada por essas meninas. As meninas são elas. Entre bezerras e vacas, são 210 animais da raça holandesa. Toda vez que uma nasce, recebe o nome de um município de Minas Gerais. Essa é Itaúna, essa daí é a Chácara, essa aqui é a Serranos, essa é a Grandona, que é a Granada. É uma forma de homenagear o estado, mas que também mostra o carinho que elas ganham por aqui. Essa outra aqui é a Mercisa. O Dão, que trabalha com a família há 18 anos, conhece cada uma delas como a palma da mão. Ah, eu adoro elas. Eu quero dizer, muito amigo. Ih, nossa. Ih, Jesuane, ih, Jesuane. Essa aqui que eu acho carinho. A gente faz carinho nela e como ela dá carinho também. Além dos nomes, elas também são identificadas por pulseiras de silicone. O material ajuda a não incomodar o animal. E olha o que a gente encontrou no meio das vacas e também das bezerras. Todo mundo sempre acha que vaca é um bicho grandão, que não liga pra isso, que é um bicho rude, rústico, né? Enfim, eu comecei a colocar a bola de pilates, trouxe aquelas bolas penduradas, as bolas pula-pula, elas põem a cabeça, elas lambem. Trazer um pouco mais de felicidade, porque elas ficam presas. É uma distração pra elas. Exatamente, é uma brincadeira. Essa é só mais uma das inovações que a Eveline trouxe pra fazenda. Uns dois anos pra cá, a gente vem inserindo coisas e percebe que elas se interagem com isso. É o tal do enriquecimento ambiental que a gente chama, né? As bezerras também usam uma manta térmica quando a temperatura fica em torno de 15 graus. O que é comum nessa região, dependendo da época do ano. Ela pode auxiliar justamente pra que o animal não sinta frio e ele não tenha uma queda de imunidade. Então assim ela vai ajudar a não aparecer uma pneumonia, um problema respiratório. Então ela auxilia em muitos aspectos, principalmente na saúde delas, né? Além do conforto. Ah, danadinha. Pra investir no bem-estar animal, também dá pra usar a criatividade. Os bovinos em geral amam se coçar. Então a escova rotativa é caríssima. Aí a gente pensou, eu falei, ah, quer saber, eu vou comprar umas escovas de pelo e vou colocar. E olha o estrago que elas fazem na escova. Os baldes que antes eram usados pra dar leite pras bezerras foram trocados por esses. Eles simulam o teto da vaca. O tempo de mamada é absurdamente diferente. Elas mamavam em segundos, literalmente. Nem um minuto dava. Agora elas ficam sugando, porque elas precisam fazer força. Elas precisam devagar simulando o teto da mãe. Os animais ficam aqui no bezerreiro até os 75 dias. Depois disso, vão pro pasto, recebem suplementação e quando entram em fase reprodutiva, são trazidos pra este outro galpão. A ideia de focar no bem-estar animal surgiu quando eles perceberam que o rebanho estava produzindo abaixo do esperado. As mudanças aqui na fazenda começaram com a instalação do compost barn. Sistema criado nos Estados Unidos na década de 80 e que chegou ao Brasil há 10 anos. Apesar de ficarem nesse espaço fechado, as 80 vacas da propriedade que estão em período de lactação ficam mais confortáveis. E o sistema também traz outras vantagens. Como, por exemplo, na detecção de cio, carrapato, picada de cobra. Essas coisas não existem dentro do composto. A cama, que é onde elas pisam e descansam, é composta por esterco, urina e serragem de madeira. O ideal é que ela fique sempre seca e bem ventilada. Ela tem que ter pra nós de altura 40 centímetros de cama. E nós revolvemos essa cama três vezes por dia, pra essa cama continuar com qualidade. E ligamos os ventiladores, deixamos os ventiladores ligados pelo menos 10 horas por dia. Pra justamente secar a cama e dar mais conforto pras vacas. Desde que foi construído, o galpão passou por algumas adaptações. Pra melhorar a ventilação, por exemplo, o muro foi derrubado. E eles aumentaram as telhas do lado de fora, pra chuva não entrar. Como a umidade precisa ficar sempre baixa, a cama é trocada a cada dois anos. E de três em três meses, é feita a reposição da serragem. E olha só a alegria das vacas com a chegada do trator. Incrível, né? Isso é o tal do conforto animal, né? A cama chega nova pra elas. Mas, nos primeiros dias, elas ficam nessa alegria, porque a cama é fofinha. Então, elas pulam, ficam brincando uma com a outra. Mas isso tudo é de pura alegria, de puro conforto que nós estamos proporcionando pra elas, na verdade. Conforto que eles também buscam na ordenha. Sempre que a temperatura passa de 20 graus, é hora de uma ducha refrescante. Um alívio pras vacas holandesas, que não gostam de muito calor. E tá comprovado que você, resfriando os seus animais, você aumenta, em média, dois litros de leite por animal. Com todas as mudanças, alimentação adequada e melhoramento genético do rebanho, além das ordenhas pela manhã e no início da tarde, eles passaram a fazer também uma terceira ordenha à noite. E a média diária de produção de leite por animal passou de 20 para 30 litros. Agora, um outro acessório chama a atenção aqui na fazenda. Dá só uma olhada nessas vacas. Elas estão usando um sustentador de Uberi, que na verdade, nada mais é do que um sutiã. A Eveline descobriu a novidade, por acaso, em uma viagem pro exterior. Foi numa viagem totalmente descompromissada, que eu fiz com meu marido, pra Islândia. E aí fiquei num hotel fazenda, quase todos os animais utilizavam. Eu vi no pasto, que era verão deles na época, e eu vi muitos animais usando. E aí eu descobri que era um sustentador de Uberi, um sutiã pra vacas. E aí fui numa casa agropecuária e consegui adquirir um pra gente. Deu tão certo que ela passou a fabricar e vender o sutiã pra outros criadores. A gente tá terminando de testar os tamanhos P, M, G e GG, justamente porque a gente percebeu uma demanda. Então esse acessório, ele é super bacana porque ele foi projetado pra jogar o peso do Uberi pro dorso do animal. Então a gente pode usar animais perdendo o ligamento, animais mais velhos. Simplesmente pra dar conforto pra animais extremamente produtores. Tem animais que produzem 70 litros por dia. 70 litros, mais o peso da mama. Quantos quilos isso tem? E quando você chegou aqui com a ideia? Foi uma bagunça. Todo mundo deu risada, achou pra que eu gastei dinheiro com isso, que era uma bobeira, uma coisa de menina. Pode até parecer bobeira pra alguns, mas todas essas mudanças estão fazendo a diferença aqui na fazenda. E se é que ficou alguma dúvida... Vale a pena, vale a pena investir num bem-estar animal porque tá provado, né? Que quanto mais bem-estar você dá ao animal, mais ela produz. Começa assim, começa com pouco. Ele tá feliz, ele tá saudável, ele come mais, ele converte em leite, ele converte, no caso das bezerras, em ganho de peso. Traz uma cria mais cedo, então só tem ganhos. Vendo elas felizes, com saúde, a gente tá feliz. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto